A Prova 9 de julho está de volta? É isso mesmo, produção? A resposta é sim! A disputa mais tradicional de ciclismo está de volta, meu povo! A Prova Ciclística Internacional 9 de julho chega a sua 73ª edição em 2023 e é mais um patrimônio do esporte brasileiro criado por Casper Líbero. A organização técnica da prova é da Federação Paulista de Ciclismo e será disputada em um circuito de 20 quilômetros montado na Via Expressa da Marginal Pinheiros, com largada e chegada na Avenida Doutor Roberto Marinho, próxima a Ponte Estaiada. Lembrando que as inscrições para a categoria Ciclismo para Todos, aberta a ciclistas com qualquer tipo de bike, já estão encerradas. Mas o Ciclista Federado ainda pode se inscrever no site www.gazetesportiva.com barra prova 9 de julho até o dia 6 de julho ou até que o limite técnico de inscrições seja atingido. Bora pedalar?